E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial de como fazer uma live stream através do celular. Tô usando aqui o Android, mas se você usa o iOS, o processo é um pouco parecido também. E se você é youtuber e tá correndo atrás, tá produzindo conteúdo, tá querendo crescer no YouTube, a gente tem um curso específico pra você que vai te ajudar em tudo isso. O link do curso tá na descrição, também tá aparecendo uma anotação na tela e um card, é só você clicar e acessar o curso. Então vamos lá, pra você fazer live stream pelo celular, no caso aqui o Android, você vai precisar baixar o APK do YouTube Gaming. No caso eu tô usando essa versão aqui, 1.3.63.6. Vou deixar o link desse APK na descrição, você entra nessa página e clica aqui em download, faz o download aí desse APK. Vem aqui no seu gênero instalador de arquivos e manda instalar o APK, tá? Então no caso aqui ó, tá o APK, vem aqui, instalar, siga o passo a passo e já era. Se você não conseguir instalar, se apareceu uma mensagem de erro aí dizendo que você não pode instalar, é porque você não habilitou o esquema lá nas configurações do Android. Vou te mostrar aqui, você vem aqui em configurações do Android, vou configurar. Normalmente fica aqui em segurança, tá? Então ó, segurança e você ativa essa opção aqui, fontes desconhecidas. Ativou isso aqui, você já pode instalar o APK. Daí é só instalar o YouTube Gaming. Volto aqui, no caso aqui eu vou abrir o YouTube Gaming, tá? Então você abre o seu YouTube Gaming aí também. Abre o YouTube Gaming, vai pedir pra você entrar com a sua conta do YouTube, você coloca a sua conta do YouTube aí do seu canal e tal. Aqui é o YouTube Gaming pra você que não conhece, tem aqui as live streams, tem aqui os vídeos da galera do YouTube Brasil e também de outros países. Mas o foco aqui é fazer uma live. Então você vem aqui em cima, ó, e tem esse botãozinho, ó, com a flechinha pra cima, você clica e você vai escolher aqui a qualidade. Então tem 720 e 480. O bacana é que você também pode gravar vídeos com essa ferramenta. Então tem aqui, ó, gravar vídeo e fazer live. Então eu vou colocar 720. Aqui tem algumas dicas, ela tá dizendo que a transição vai ser pública. Lembra-se de qualquer coisa em sua tela, notificações, chamadas, será transmitido. Então tudo que aparecer na tela, tudo que tiver na tela, vai aparecer na live. Então isso que é legal e também pode ser ruim nesse tempo. Então pode aparecer alguma, sei lá, notificação do WhatsApp, alguma coisa assim. Então é bom você, sei lá, usar outro usuário no Android, não sei, talvez. O microfone captura o áudio do alto-falante, ative o som, blá blá blá. Então são algumas dicas, você clica aqui em próxima e aqui você vai escolher o app que vai aparecer quando você iniciar a live. Lembrando que ele captura tudo que aparece no seu celular. Então esse app que você escolher aqui vai ser o app que apenas vai iniciar junto com a live, tá? Não quer dizer que só vai ficar com ele ou você pode escolher um game. Outra coisa, isso aqui não é só pra quem tem canal de games, tá? Essa live aqui vai aparecer no YouTube Game, mas também vai aparecer no YouTube normal. Então é pra qualquer tipo de canal. Acabei esquecendo de falar no começo do vídeo. Então você vai escolher o app ou o game que você quer iniciar junto com a live, tá? Basicamente isso. Deixa eu escolher um app que é aleatório, pode ser isso aqui. E daí você vai colocar o nome da sua live, a descrição, vai clicar em próxima. E aqui você vai compartilhar o link da live no Facebook, onde você quiser, próxima. E aqui você vai iniciar a live. Eu não vou iniciar, por que eu não vou iniciar? Se eu iniciar, vai pausar aqui a minha gravação. Daqui pra frente eu não vou gravar mais nada da tela. Então por isso que eu não vou iniciar. Então, quando você quiser iniciar, vai ter uma contagem regressiva. 3, 2, 1. E daí vão aparecer alguns botões ali em cima pra você poder gerenciar a live. Vai ter um botão pra você adicionar a câmera, pra você tirar ou colocar o áudio do seu microfone. Pra você pausar a live, pra você parar a live. Pra você mexer em algumas configurações da live. Tudo por aqui de forma muito fácil. É realmente uma função muito legal do YouTube Gaming. É que espero que eles lancem logo essa versão aqui na Play Store Brasil. Porque tá precisando. Tá bom? Então é isso. O link pro download do APK tá na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.